Bom dia, galerinha. Bom dia, galerinha do segundo ano A, B e C. Estou morrendo de saudade de todos vocês. Que felicidade estarmos juntos novamente. Hoje nós vamos tomar uma de revisão da unidade 1 e 2. Não vamos utilizar o livro, vamos utilizar o caderno de atividade. Então, pegue o caderno de atividade de vocês, prepare lápis, borracha, lápis recuo e vamos começar nossa aula. Vamos abrir o caderno de atividade na página 8. Todo mundo abriu? Então, vamos dar continuidade. Quinta questão. Leia o trecho de um texto sobre os chavantes. Povo indígena que vive no estado de Mato Grosso. Depois, responda as questões. Vamos lá, todo mundo acompanhando o texto. As crianças costumavam caminhar livre pela aldeia, acompanhando outras pessoas, sejam crianças, velhos ou adultos. Em suas atividades e nestas ocasiões, que elas aprendem a identificar as regras que orientam a sua sociedade. As tarefas domésticas são aprendidas no cotidiano. Ao mesmo tempo em que elas ajudam seus parentes a tomar conta do irmão, lavar roupa, levar e trazer recado, preparar comida, as crianças brincam e se divertem. Então, esse é um texto, certo? Sobre os povos indígenas. Então, na letra A. Que atividade as crianças chavantes costumavam realizar em família? Lá no texto tem. Vamos lá dar uma olhada. Ajuda os seus parentes a tomar conta do irmão, lavar roupa, levar e trazer recados e preparar comida. Então, nós vamos pegar essa partezinha aqui do texto e responder aqui a letra A. Vou ouvir aqui. Na letra B. Compare as suas atividades em família com as atividades das crianças chavantes. O que é igual? O que é diferente? Então, veja. O que é igual com o que vocês fazem? Ajuda os seus parentes a tomar conta do irmão? Vocês ajudam? Vocês lavam a roupa? Leva e traz recado? Prepara a comida? Então, vocês vejam o que vocês fazem, o que é igual e o que é diferente. E anota aqui na letra B. Vamos passar para a próxima parte. Primeira questão. Observe a ilustração de uma moradia vista por dentro. Depois faça o que se pede. Então, aqui uma moradia por dentro. Na letra A. Escolha o lápis de cinco cores diferentes e pinte as dependências da casa. Uma de cada cor. Então, cada dependência da cor da casa, você vai pintar de uma cor. Aqui outra cor, você vai pintar de outra cor. Aqui de outra cor. Aqui de outra cor. E aqui de outra cor. Certo? Então, vamos lá. Pintar. Então, aqui como se eu tivesse pintado de vermelho, aqui de amarelo, de verde, lilás e azul. As minhas cores, vocês escolhem as de vocês. Na letra B. Pinte os quadrinhos abaixo de agosto com a cor que você escolheu para cada dependência. Então, a sala, você escolhe o que é igual. E como você pintou a sala? Então, pinta o quadrinho. O quarto. Que cor você pintou o quarto? Então, a cor que você escolheu, você pinta aqui o quadrinho do quarto. A corzinha. Você pintou que cor? Aqui, olha que cor você pintou a cozinha e pinta aqui o quadrinho. O banheiro. Você pintou que cor? Então, pinta aqui a cor que você pintou o banheiro. E a lavanderia? Aqui a lavanderia. Olha a cor e pinta o quadrinho. Certo? De acordo com o que você pintou aqui. Pintaram? Seguindo a questão. Assinar a alternativa correta. Na ilustração, os objetos da casa são observados. Do alto, de cima para baixo. Será que ele vê assim? A imagem do alto, de cima para baixo. De lado. Vocês veem ele de lado? Ou de cima e de lado? Vamos observar lá. Na imagem. De lado. Você vê de lado? Eu não vejo. De baixo para cima? Não. De cima para baixo do alto. De cima para baixo. Não é isso? Então, marca aqui a primeira opção. Terceira questão. Observe novamente a ilustração da atividade 1. Depois, escreva o nome de três objetos que há nas seguintes da península. No quarto, na sala, na cozinha, no banco. Então, a gente vai lá, vamos anotar três. Três coisas que tem aqui dentro, certo? Três objetos que tem aqui dentro. Então, vamos olhar. O que tem na sala? Cadeiras, mesa, tapete, sofá, planta, raque, televisão, certo? Isso é o que tem na sala. Na cozinha, mesa, cadeira, geladeira, pia, torneira, fogão e tapete. E no banheiro? Sanitário, tapete, pia, torneira, chuveiro. E no quarto? Cama, travesseiro, criador-mudo, mesa, computador, cadeira, guarda-roupa e tapete. Então, vocês vão escolher só, tem principalmente três, certo? E vem e anota aqui no padrinho. No quarto, anota três, na sala, anota três, na cozinha, anota três e no banheiro, mais três. Ok? Então, vamos passar para a última questão. Quarta questão. A ilustração ao lado representa uma televisão antiga, em cima de uma mesa, ambas vistas de cima. Desenha a televisão e a mesa vista de frente. Então, aqui nós temos uma televisão bem antiga, certo? Em cima de uma mesa, então ela está sendo vista de cima, não é isso? Olha, observado de cima. Agora, ele quer que você, o quê? Que você, ambas vistas de cima. Agora, desenha a televisão e a mesa vista de frente. Aqui está de cima e aqui a gente vai desenhar ela de frente. Então, você vem e desenha nesse espaço. Ok? Então, pronto. Essa foi a nossa última questão hoje, certo? Estudem que próxima semana vai ter avaliação. Certo? Vai dar tudo certo. Um grande beijo. Foi ótimo estar com vocês. Beijo, crianças. Tudo de bom, viu? Beijinhos, beijinhos. Beijo, 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 beijinhos. Obrigado.